Estamos chegando a alguma coisa aqui, que deve ser a entrada para a Área 51. Pelo que eu saiba deve ser o Black Gate. Daqui eu não vou poder passar. E aí as câmeras, já tem câmera filmando de todo que é lado aqui de poste. Stop. Fecha, mas agora resolveu não. Tá aí, é aí mesmo. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí.